É possível repetir, é possível melhorar também. Não existe nenhuma regra que diga que não seja possível repetir ou melhorar um resultado. Portanto, mesmo que tenha sido pole position, volta rápida e vitória, há sempre qualquer coisa que se pode melhorar. Voltou essa ansiedade talvez uma semana a seguir à corrida, porque depois daquilo que aconteceu no domingo de Portimão, a minha vontade era de fazer duas ou três corridas seguidas logo, mas também toda aquela excitação de ter ganho o grande prémio também acabou por ir embora e o foco tudo mudou para a preparação para esta época. Portimão foi muito especial, a Áustria foi um quebrar de uma barreira gigantesco, a Áustria foi uma vitória muito inesperada, uma ultrapassagem de última curva, portanto a explosão de adrenalina e de felicidade foi completamente diferente de Portimão. Portimão levou uma preparação e um resultado que já previa um bocadinho aquilo que ia ser a corrida. Mas mesmo com toda essa incerteza, Portimão acabou por ser um grande prémio, tecnicamente, com uma prestação muito, muito acima daquela vitória da Áustria, portanto escondeu um grande sorriso. E seria mais divertido que um público? Logicamente que sim, digamos que eu acredito que na última vitória foi mesmo isso que faltou, para ser uma vitória épica foi a celebrá-la com o público nas bancadas, mas acredito que possa vir a acontecer e isso não acontecer este ano, teremos de repetir o grande prémio para que isso aconteça. Obrigado.